Você também guarda os alimentos no Zip, não guarda? Claro, Zip, Zipa tudo. É que o fecho hermético de Zip garante proteção total aos alimentos. Além de prático, Zip conserva tudo fresquinho. Zip, Zipou, viu? Zip, Zipa tudo. Zip é fácil de abrir e fácil de fechar. Calma, mamãe. Mamãe, calma.